Minha vida se tornou o sonho californiano que eu sempre quis. A Ellie me entende. E eu a entendo. Tô meio com o pé atrás. Agora você tá falando que nem a minha mãe. É sério, eu procurei ela online. Nada, ela é tipo um fantasma. Acho que a Holly tá tentando me ferrar. É incrível como uma pessoa pode mudar a sua vida. Tchau, tchau.